Olá pessoal, tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês sejam todos bem. Gente, hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo hoje vai ser mais um vídeo de desafio. Eu fui convidada pela amiga Maria Vitalina a estar mostrando um cantinho decorado com plantas. Obrigada amiga pelo convite e esse desafio foi criado pela Mari Martins. Eu quero convidar você que não conhece o canal aí das amigas, o canal Maria Vitalina e também o canal Mari Martins, que deu uma passadinha lá para estar conhecendo o trabalho das amigas. São canais maravilhosos com muitas dicas, ótimas dicas de plantas. Pessoal, eu decorei esse cantinho aqui, decorei aqui a minha área de serviço para estar mostrando para vocês algumas plantinhas. Aqui eu coloquei alguns arranjos e algumas plantas e agora eu vou estar mostrando elas para vocês. vou começar mostrando aqui esse primeiro arranjo aqui, eu tenho o francisco balde, um belo arranjo. Aqui eu tenho essa outra planta, croto, planta maravilhosa com essa bela folhagem, muito ornamental, muito decorativo e também é uma plantinha de muito fácil cultivo. Eu tenho ela há pouco tempo, eu ganhei um pedacinho do caule, plantei aqui e ela brotou, olha só que linda, já está saindo até uma uma nova galha aqui. Se desenvolveu muito bem. Já troquei ela de vaso, que ela estava em um vasinho bem pequeno, eu coloquei aqui nesse vaso maior. Aqui eu tenho alguns cactos, algumas mamilárias. Esse aqui é um arranjo que eu fiz em um desafio, plantando em cano de PVC. Olha só, ficou assim, maravilhoso. Gente, aqui eu tenho a Tradescantia, Tradescantia zebrina ou lambari, esse arranjo maravilhoso. E descendo aqui eu coloquei alguns cactos, aqui eu tenho alguns cactos plantados aqui nesses pets, olha só que fofos. Já tem bastante tempo que eu plantei eles aqui nesse pet, olha só gente, começaram, está começando a se desenvolver, sair algumas folhinhas. Olha que lindo que ele está. E aqui eu tenho mais um. Pessoal, e aqui eu tenho essa dracena. Plantei essas mudinhas de dracenas aqui nesse vasinho reciclado. Isso aqui era um brinquedo que virou vaso. E ficou bem interessante. A plantinha combinou com o vaso. E aqui eu tenho mais algumas plantinhas que eu usei aqui na decoração. que eu separei esse arranjo aqui no mix de plantas, aqui juntas e misturadas. Olha só que lindo. E aqui ao lado eu coloquei esse mini antúrio, que também está maravilhoso. tem umas folhinhas aqui queimadas. Pessoal, esses dias aqui choveu bastante. E agora que o sol apareceu novamente, algumas plantinhas estão sentindo. Porque o sol está muito quente. E aqui eu tenho essas plantas plenio maravilhosa. Está aqui linda. Como eu acabei de falar que esses dias choveu bastante, pessoal. E teve algumas plantinhas que adoraram a chuva. Tipo as samambaias. Ela cresceu bastante. Ela está enorme. Gente, essa plantinha também é uma planta muito linda. Uma planta de muito fácil cultivo. Super indico para quem está iniciando aí seu jardim. Olha que bela. ela está sempre saindo folhas novas. Se desenvolve muito rápido. Maravilhosa. E aqui eu tenho esse mini caládio, que também é uma planta linda. Esse aqui, ele lembra a minha infância. Tá aqui, olha. Maravilhoso. Aqui do ladinho, que ao ladinho tem esse cacto palma. Aqui dividindo o mesmo vaso. Gente, isso aqui são mudas. Às vezes quebra algum pedacinho. Eu coloco aqui do lado e ele vai se desenvolvendo aí. E olha só, pessoal, quem está fazendo parte da decoração aqui. Essa boneca. Eu encontrei essa boneca jogada no lixo. Peguei, lavei. Essa boneca, ela foi feita com cabaça. E assim, achei muito interessante o trabalho da pessoa que fez. Porque fez os mínimos detalhes. E ela está aqui, enfeitando o meu jardim. Gente, e aqui, o local onde eu coloco sabão, detergente, eu coloquei essas xícaras com algumas plantinhas. Aqui, tem uns cactos. Aqui eu tenho alguns cactos. Tem um também calanchoe. São mudinhas bem pequenas. E ficou assim. E aqui, no local onde eu coloco sabão, sabão de pedaço, eu coloquei esse mini regador com essa mudinha de mãe de mil. O aranto. Ou aranto. E aqui, gente, nessa outra parte do tanque, eu coloquei esses vasinhos aqui. Esses vasinhos eu fiz há pouco tempo. São feitos com latas de leite. Aqui, nesse primeiro vasinho, eu tenho o francisco balde e a barba de Moisés. Ficou um arranjinho muito bonito. Aqui eu tenho mais uma mudinha de pleomele. Aqui no regador. Olha que linda que ela está. E aqui, nesse outro vasinho, eu tenho a fitônia. Gente, olha que linda essa planta. Também é uma planta que se desenvolve muito fácil. Eu comprei uma mudinha e de uma mudinha eu tenho em vários vasos. E aqui, pessoal, continuando a decoração. Aqui eu coloquei essa chaleira. Olha que linda. Aqui nessa chaleira eu tenho a glaonema. Olha que linda. Essa aqui, ela... Eu plantei ela aqui nesse vaso tem poucos dias. Ela estava em um vasinho menor. Daí eu resolvi colocar ela aqui nessa chaleira. E depois... E ela gostou desse vaso. Depois que eu coloquei ela nesse vaso, já se desenvolveu muito bem. Olha só. Está ficando maravilhosa também. Pessoal, e aqui eu tenho uma mãe de mil. Gente, aqui é mais um vasinho reciclado. Esse aqui é um potinho de açaí. E aqui nesse potinho eu tenho essa mãe de mil empendurada aqui. E aqui eu decorei com esses cactos. Aqui eu tenho um castelo de princesa. Está lindão. Aqui nessa taça eu tenho esse clorofito. Está lindo, gente. Também é uma planta de muito fácil cultivo. Uma plantinha muito ornamental e de muito fácil cultivo. Essa aqui você pode estar cultivando tanto na sombra ou a meia sombra. Você pode estar deixando ela aí dentro de casa. E também é uma plantinha. Além de ser uma plantinha de fácil cultivo. É uma planta que também ajuda na purificação do ar. Você pode fazer um arranjo e estar deixando ela aí dentro de casa. Para ela ajudar na purificação do ambiente. E aqui eu tenho mais um cacto. Gente, esse cacto aqui eu não sei o nome desse cacto. Ele estava no sol aí. Ficou uns dias sem sol aqui por causa da chuva. Tive que tirá-los da chuva. E durante esse tempo que ele ficou na sombra. Ele criou essa cinturinha aqui. Olha só. Mas também está bem desenvolvido. Aqui ao lado nasceu uma folhinha. Eu não sei o que que é. Deve ser alguma raiz que veio na terra. E brotou essa folhinha aí. Não dá para identificar ainda. E aqui no armário. Aqui em cima eu coloquei mais um clorofito. Voltando aqui. Aqui eu tenho mais um arranjo. Esse arranjo maravilhoso. Aqui eu tenho as espadas. Tenho a espada de São Jorge. E a espada de Santa Bárbara. Que também é uma plantinha de muito fácil cultivo. Plantinha ótima também para decoração. E também é uma plantinha que ajuda na purificação do ambiente. Muito linda. Olha só. Maravilhosa. Então pessoal. Esse é meu cantinho decorado. Com as plantinhas. Espero que gostem. E como eu não sei quem fez esse desafio. Eu vou deixar esse desafio em aberto. Quem quiser. Quem tiver interesse em fazer. Sinta-se convidado. Então é isso meninas. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Do meu desafio. Espero ter cumprido bem. Gente. Eu quero aproveitar para estar agradecendo a todos vocês que estão me acompanhando. A você que já está comigo há muito tempo. A você que está chegando agora. Só tenho a agradecer a todos. Gratidão, gratidão. Sempre. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Então é isso pessoal. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou. Não esqueça de estar deixando aí seu joinha. Deixando seu comentário. Compartilhando com os amigos. Se não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Para que novos vídeos cheguem até você. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.